Bem-vindo à Geologia da Terra. Eu sou a Fabiana Richter. Fala, galera! Bom, quando a gente olha para um afloramento de rochas sedimentares, dá para perceber que existe um ordenamento na maneira com que essas camadas estão sobrepostas. E também existem estruturas e texturas nessas rochas, e tudo isso não é por acaso. Isso é fruto da maneira com que cada uma dessas partículas foi erodida, transportada e depositada nesse local que a gente está vendo. Então, hoje a gente vai falar sobre os transportes desses sedimentos, como que eles ocorrem. E existem dois principais tipos de transporte. O transporte por fluidos e o transporte por movimentos de massa gravitacionais. A gente também vai falar sobre alguns exemplos desse transporte, como, por exemplo, a deposição de poeira do deserto do Saara na Floresta Amazônica, e também sobre a tragédia da Samarco e Mariana. Isso vai ser muito importante para quando a gente for falar sobre o comportamento dos fluidos, e, finalmente, quando a gente for falar sobre as estruturas sedimentares. Então, vamos lá! Acompanhe aí o nosso vídeo de hoje. Bom, gente, como a gente acabou de falar, o episódio de hoje vai ser sobre o transporte de sedimentos, que a gente diz que pode acontecer por fluidos ou por gravidade. Mas a gente tem que pensar que qualquer tipo de transporte de sedimentos vai ocorrer sob efeito da gravidade e também vai depender das características dos fluxos e dos fluidos. Então, o importante aqui é a gente perceber qual desses dois processos é predominante nesse transporte. Por isso, a gente divide essas formas em dois tipos. Ou as partículas são transportadas principalmente pelo movimento de fluidos que incorporam esses sedimentos, como, por exemplo, o ar, a água e o gelo, ou, principalmente, sob efeito da gravidade. A água é o principal e mais importante meio de transporte de sedimentos. Este transporte acontece basicamente em qualquer lugar onde houver água fluindo, como em rios, lagos e oceanos. Essa animação mostra, como exemplo, o movimento das correntes marinhas no mar Mediterrâneo, com dados obtidos pela NASA. Essa água marinha em movimento carrega sempre um enorme volume de sedimentos. Nessa outra animação, temos uma visão subaquática que mostra o fluxo de água em um rio no Japão. Os fluxos de água podem ser fortes o suficiente para carregar tanto o material fino em suspensão quanto as partículas grossas na base do fluxo e, assim, tem o potencial de carregar partículas por milhares de quilômetros. Um exemplo extremo da magnitude deste transporte pode ser visto na foz do rio Amazonas. O rio, que deságua no Oceano Atlântico, é responsável por 20% do total de descarga de rios em oceanos, despejando a cada segundo 120 a 300 milhões de litros de água doce carregados de sedimentos. Isso gera uma pluma de sedimentos que tem 1,3 milhão de quilômetros quadrados e flui predominantemente para o norte, atingindo áreas próximas ao Caribe. O ar é outro importante meio de transporte de sedimentos, que acontece quando os ventos carregam poeira ou areia por longas distâncias. Como a capacidade de transporte dos ventos é limitada por causa da densidade do ar, quanto maior o tamanho dos grãos, menor a capacidade de transporte. Os ventos são responsáveis, por exemplo, pela formação de belíssimas dunas de areia em regiões áridas. Mas esse transporte pode se tornar perigoso quando ventos muito velozes carregam grandes quantidades de sedimentos e formam tempestades de areia e poeira. Considerando o transporte a longas distâncias, é muito mais significante o transporte pelos ventos de poeira, que tem um diâmetro de grãos bem pequeno. Essa animação feita a partir de dados obtidos pelo satélite Calypso da NASA mostra o impressionante transporte de poeira do deserto do Saara até a floresta amazônica por mais de 16 mil quilômetros. É estimado que, em cada ano, 182 milhões de toneladas de poeira deixam o Saara, sendo que 15% disso, ou seja, 27,7 milhões de toneladas, chegam à bacia amazônica. E esse transporte é extremamente importante para a floresta, porque essa poeira é rica em fósforo, que é um nutriente essencial para o crescimento das plantas. Outro fluido que também transporta sedimentos é o gelo, e esse transporte é bastante significante nas calotas polares e em áreas montanhosas congeleiras. O gelo também se comporta como fluido, mas de forma bem lenta se comparado aos movimentos da água e do ar. Só que ele tem grande viscosidade, então ele tem capacidade de erodir, incorporar e transportar grandes quantidades de sedimentos clássicos das rochas sobre as quais eles estão se movendo. Bom, a gente falou até agora das situações em que os sedimentos são transportados por fluidos. Agora vamos falar da segunda maneira pela qual os sedimentos são transportados, que é por movimentos de massa gravitacionais. Isso acontece quando o principal fator que determina o movimento de uma massa de sedimentos é a gravidade, e isso pode ocorrer tanto em ambientes subaéreos quanto em ambientes subaquáticos. De fato, existe um espectro de movimentos de massa de sedimentos pela gravidade, que inclui três principais grupos, queda de blocos, deslizamentos ou escorregamentos e fluxo de sedimentos gravitacional. As quedas de blocos e deslizamentos não são causadas diretamente pelo movimento de fluidos, como mostra aqui esse gif de uma queda de blocos na província de Gansu, na China. Mas o fluxo de sedimentos gravitacional envolve o movimento de massas de sedimentos que ocorrem com a interação de fluidos, como é mostrado nesse gif de um fluxo de detritos ocorridos no Chile em 2015. Nós vamos falar em mais detalhe daquele espectro de movimentos de massa da tabela que eu mostrei em um vídeo futuro. E agora a gente vai focar no fluxo de massa famoso que ocorreu no Brasil em 2015. E esse exemplo mais marcante da destruição causada por fluxo de massa caracteriza a maior tragédia ambiental da história do Brasil, iniciada pelo rompimento da barragem do Fundão no dia 5 de novembro de 2015, na Minas Germana, no município de Mariana, em Minas Gerais. A barragem se rompeu, segundo o Ministério Público, por causa de erros de operação e negligência da empresa controladora da Minas Germana, a Samarco Mineração S.A. Como mostra a animação, a barragem do Fundão se rompeu e despejou um grande volume de rejeitos provenientes da extração do minério de ferro no vale do Córrego do Santarém, onde se encontrava outra barragem, a barragem de Santarém. É estimado que 62 milhões de metros cúbicos de lama, composta por rejeitos de minério de ferro, desceu em enxurrada pelo vale na forma de fluxo de massa, destruindo o substrito de Bento Rodrigues, onde 19 pessoas morreram. Esse fluxo de massa foi filmado em alguns locais do distrito de Camargos, onde se localiza Bento Rodrigues, e a gente pôde ver o seu potencial de destruição. Bento Rodrigues foi o substrito mais atingido, mas o alcance desse fluxo de massa foi muito além. O volume desse fluxo de massa foi tão grande que foi capaz de contaminar a bacia do Rio Doce, como mostra esse vídeo feito a 100 quilômetros da barragem do Fundão. A lama com rejeitos de minério fluiu por 500 quilômetros e chegou ao mar no estado do Espírito Santo no dia 22 de novembro de 2015. E estima-se que resquícios dessa lama continuará chegando nas próximas décadas. Bom, gente, deu para perceber que existe algo em comum entre essas maneiras de se transportar sedimentos, né? Tanto o chamado transporte por fluidos quanto o chamado transporte por gravidade envolve, de uma forma ou de outra, os fluidos. Por isso, para realmente entendermos como funciona esse transporte e em qual momento as partículas param de ser transportadas e se depositam, formando o que a gente vê nos afloramentos, a gente deve entender primeiro o comportamento dos fluidos. E esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. E esse é o fim do nosso vídeo de hoje. Hoje a gente falou sobre transporte de sedimentos, que pode ser transporte por fluidos ou transporte por gravidade. Obrigada por acompanhar. Não esqueça de deixar os seus comentários e curtir. E se você gostou do Geologia da Terra, inscreva-se no canal.